O vinho do Porto fez parte do portfólio das Caves de São João, foi assim que as Caves começaram em 1920 com o vinho do Porto e com licor e nós em 2010 pensamos que o vinho do Porto poderia ser uma possibilidade para encerrar esta coleção, fecharíamos com o início das Caves de São João, que seria uma forma de homenagear os fundadores, então eu dir que uma pessoa estudiada por todo o porto, ter uma ligação próxima às Caves de São João, pensamos no vinho e tenho vindo a conversar com o vinho sobre este projeto, praticamente desde o vinho do que este projeto nasceu, posso dizer de há muito anos que em esta parte temos vindo a conversar sobre a elaboração de um vinho do Porto que seria os 100 anos de história, mas sobre o vinho do Porto quem vai falar é o vinho. Não, mas há uma certa lógica, realmente já estamos a falar desta situação à Paz-Americana e da minha parte ou da nossa parte realmente há uma ligação muito grande nas Caves de São João, devido ao meu pai, o meu pai trouxe-me muitas vezes, ou lutava-me muitas vezes a visitar nas Caves de São João, o meu pai ajudou as Caves de São João a ter uma exportação, eu nunca, como o meu pai, nunca visitei assim muitas empresas de vinho, exceto as Caves de São João, de maneira que esta cave, este buraco fantástico onde nós estamos, é um buraco que tem boas melhoras, eu lembro-me muitas vezes, a parte da NICOR fazia todo o sentido pela parte histórica relacionada com o meu pai, no lado do meu pai na altura. Olha, uma das coisas que eu acho mais emotivas e interessantes desta vossa iniciativa é de facto lançar um vinho do Porto destes, e vocês já vão explicar qual, estamos aqui a fazer um mistério aí nesse tempo, mas permite pensar que estamos a fazer um vinho para os próximos 100 anos e eu acho que isso é mesmo um ato tão esperançoso neste tempo, tão especial e tão desesperado, que acho que é muito muito giro da vossa parte lançarem de facto um vinho mais fora da caixa do que isto é difícil para uma empresa da Bairrada e que de facto, se Deus quiser, daqui a 100 anos, não sei se nós, espero que sim com este tratamento vinho que temos conservado, com certeza, mas os nossos netos provavelmente ainda vão conseguir provar este vinho, se o soubermos guardar, bem entendido. Mas sabes que a base, as nossas conversas foram muito mais baseadas num tónico, num vinho velho, havia uma certa dificuldade de encontrar um vinho em 1920, mas quando a Célia falou comigo, eu por acaso tinha acabado de, não é, fazer um lote, mas provaram uns vinhos velhos e com 100 anos, mais ou menos, e o lógico era fazer qualquer coisa nesse sentido, mas na verdade quando falamos agora recentemente, o Anão José até disse, ah, isso devia ser uma coisa nova, é um bocadinho no sentido daquilo que estás a dizer, não estar a brindar o passado, mas brindar o futuro e de repente fez-me um clique e eu disse assim, ah pá, 2017 é, vou ser um bocadinho arrogante, é o meu ano, é um ano em que a Nipor fez coisas extraordinárias e então achámos que não fazer, é uma coisa a pensar no futuro e então fizemos um lote de mil garrafas, que tem muito a ver com o Nipor 2017, não é exatamente o mesmo lote, não tem o bioma no blend mas é um vinho que eu acho que é extraordinário e que está cá para mais 100 anos Muito bem, e é um, pronto, a vossa tradição é não ser todo de um só sítio, não é? Por isso essa é ser uma um lote de várias origens Exatamente, é um lote, as vinhas são todas centenárias todos os vinhos que entraram neste lote entraram no Nipor e vice-versa não mas é um vinho que para mim é mais exuberante mais expansivo, mais extensivo se calhar com os taninos mais marcados do que o Nipor, os taninos do Nipor se calhar são mais austélicos mas estamos a falar de coisas similares mas este vinho quase que chega a ser mais impressionante do Nipor mas então, vocês estão a provar o vinho de Porto? Agora, ainda não estamos, estamos à espera de dos anfitriões que nos darem o ponto de pé de saída mas estamos quase a acabar de servir o vintage Nipor de 2017, não é? Sim, mas o Cabo de São João já tem os 100 anos Já temos, já temos, estamos só à espera que vocês comecem as hostilidades Não, eu gostava que vocês descrevessem Eu gosto muito deste vinho Cabo de São João é um típico 2017 em muitos aspectos é tipicamente Nipor no aspecto em que nós não gostamos de vinhos sobremaduros em passados de maneira que nós estamos um bocadinho contra vinhos pesadelo mas assim é relativamente austero é menos austero que o Nipor, talvez eu acho que este professor João é mais bonito é mais simático é mais extrovertido mais explosivo do que o Nipor mas vocês é com o Nipor nós aqui, infelizmente, não temos nada para comparar é que a gente vai ter que acreditar nas vossas palavras mas eu estou muito curioso de ver o que é que vocês dizem da diferença entre os dois como eu disse, as vinhas são as mesmas são todas vinhas centenárias ou seja, vinhas clássicas misturadas com mais de 100 anos a pisada pé, lagar a diferença são as porcentagens como eu disse, não tenho a linha da física que é muito importante para nós para o Nipor mas mesmo assim, eu acho que estes 100 anos que a versão de João é muito emblemático e muito expressivo mas é claramente mais expressivo de facto o Nipor deve estar mais fechado mais pato feio Nelson, me queres abrir tu as... pode ser olá Célio, mais um beijo olá tudo bem? gostem de ver-vos acima de mais, parabéns pelos 100 anos e obrigado por estar aqui a partilhar este momento único da vossa história acima de tudo, parabéns pelo espumante que é extraordinário e este Porto me deixou desconcentrado pelo No Bom Sentido eu concordo um bocadinho com o Dir que este é muito mais exuberante no nariz tem muito mais intensidade do que talvez em comparação com o Nipor encontremos aqui algo floral eu pus aqui algum cassis também um toque vegetal com muita especiaria que acho que é impressionante o equilíbrio que ele tem mas muita fruta muita fruta vermelha muito bem equilibrada com uma frescura incrível aquilo que eu destaco no fundo será os taninhos que estão extremamente presentes ligeiramente terrosos mas elegantes, finos e ao mesmo tempo com uma frescura incrível acho que a elegância e obviamente estamos a falar de um vinho de 2017 que é um super jovem e se nós pensarmos como é que isto poderá evoluir lá está nos próximos 100 anos será algo que eu infelizmente não estarei para comprovar mas sem dúvida ao longo do tempo que me resta e isto digo que são muitos irei sem dúvida tentar equilibrar e tentar perceber como é que ele vai vir e evoluir sem dúvida um vinho com mais intensidade do que o 2017 na minha opinião o 2017 sem dúvida é um excelente vinho o balanço a frescura a elegância da fruta a pureza da fruta por assim dizer e aqui acho que temos aqui se calhar um algo um pouquinho mais robusto com mais intensidade não sei se aqui o André concorda comigo ou não não sei passo aqui ao próprio dir que a Célia também gostava um bocadinho que vocês falassem um bocadinho mais sobre isso talvez mas fantástico é impressionante a intensidade o caráter do vinho temos um vinho sem dúvida aguarda podemos ver já mas sem dúvida aguarda nos próximos anos porque é muito observando-te provar o vinho e eu falar o nosso provador antigo ele dizia que estão vindo-se mastigam e acho que uma das vidas tanto no cem anos no santo não são vinhos assim que saltam fora da polpa e tal mas mastigam e fica aí uma pessoa estavas a falar e parecia que estava a te falar um bocadinho porque o gosto fica 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 é longo eu concordo com quase tudo aquilo que já foi dito dar aqui os parabéns às Célvias que está por São João também mais um mais um excelente trabalho feito nada de espantar sem dúvida mas de facto aqui quanto àquilo que são os vinhos os 100 anos de história achei realmente o vinho que tem aqui a parte floral bem marcada a parte da fruta também com alguma ameixa assim é o vinho todo muito elegante na sua globalidade todo eu gosto também de fazer um bocadinho isto mas quase com alguma prontidão até para já mas realmente o vinho muito fino aqui é alguma ameixa vinho muito cheio na sua totalidade depois na boca enquanto e ainda bem que são diferentes comparativamente aqui com o Uniport acho que não devemos comparar ou tentar comparar ambos porque são estilos acho eu que conseguem ser aqui vinhos bem distintos e diferentes e é importante para quem lá está em casa também perceber isto acho que é assim mais ou menos a minha análise Nuno queres quero te dar aqui um contributo tu tens na experiência muito ou é isso acho que eu passo o microfone basta assim aproximado está bom é isso muito obrigado eu acho que a prova é pedagógica porque quando se prova muitos vinhos do Porto sobretudo vintages novos e muitas vezes acontece na revista provar 20 30 40 de uma manhã nota-se que há sempre uma aproximação de registro que torna a prova cansativa no bom sentido aqui de facto temos um pouco essa noção de que temos dois vinhos com muitas presenças desde logo o ano desde logo o produtor de alguma forma não é mas com 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 menores diferentes para além do lado floral de facto o lado terroso que foi destacado aqui sobretudo na nota de nariz dos 100 anos é particularmente evidente e a fruta também muda um pouco talvez a questão da vinha do bioma é muito interessante porque um dos meus favoritos do Dirk é o bioma 2015 acho que é um dos melhores portos que ele fez e aqui e essa nota de amora que essa vinha aporta uma amora muito pura aparece mais no 2017 nipor do que aparece no centenário no centenário de facto há ameixa um fruto um fruto mais menos silvestre e embriado com especiaria como aqui foi dito acho que a temperatura aqui eu sei que lá em casa não se nota prejudica ligeiramente o nipor mas mesmo assim nota-se na boca de facto um vinho ainda para mais anos é mais o Dirk dizia que o centenário era mais explosivo talvez o nosso conceito de explosão seja ligeiramente diferente porque eu acho que o nipor 2017 no final de boca de facto transporta-nos para mais longe do que o centenário mas estamos aqui hoje para falar do centenário como é evidente e portanto está realmente pronto está pronto está nipor está a cabo de São João também e está delicioso era isso que eu queria dizer não sei se o Dirk concorda com a questão da vinha do bioma não eu concordo definitivamente o descritivo mora se calhar mas eu por acaso acho o centenário mais generoso do nipor mas são detalhes não eu acho eu gostava era de ter um nipor aqui também para comparar eu acho que o centenário é mais exuberante e à primeira se calhar impressiona mais à segunda talvez menos mas a estrutura eu acho que a diferença são as estruturas de caminhos e o nipor é um bocadinho mais violento de certa maneira mas mais sutil ao mesmo tempo então o paradigma é um bocado complicado mas eu acho fantástico vocês estarem a comparar os dois e estamos a falar dos dois o nipor para mim é o melhor victor da minha vida eu acho que o centenário é é é o segundo melhor é tão bom com o nipor mas diferente e a intenção também foi essa a intenção não foi fazer um nipor de mim é algo muito especial para este evento dos 100 anos e eu pessoalmente estou hiper conveniente com o resultado e de certa maneira o centenário impressiona mais do que o nipor é olha é uma primeira coisa que me salta logo dizer aos dois vocês os dois aí e ao que representam das vossas empresas é que tanto a história aí dos dois sentados representam tantas duas das empresas mais icónicas dos vinhos portugueses e ao mesmo tempo uma modernidade enorme porque não é normal em parte nenhuma muito menos em Portugal e menos ainda na Bairrada do que eu vou conhecendo convidar um produtor a apresentar um vinho dentro de casa e depois o produtor toda a gente obviamente eu próprio confesso que estou a provar em simultâneo com a humanidade eu próprio pensei bem isto muito provavelmente é se não é o mesmo vinho do Dirk é um vinho muito parecido e ter esta 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 vontade esta quase desfaçatez de dizer é pá vocês não têm uma garrafa vamos lá comparar isso e ao vivo e a cores todos nós pusemos as cartas na mesa isso é de uma é de uma profunda modernidade porque este mundo não sei se é pós-covid e que se após o que quer que seja mas este mundo vai-se construir destas parcerias e desta desta transparência que está aí e eu hoje fico muito orgulhoso deste fim de ciclo e de facto o vinho é mesmo extraordinário eu não sei se é melhor se é pior do que o vosso mas é outro não há dúvida nenhuma se calhar até é mais o meu género porque é de facto um bocadinho mais rústico e ao mesmo tempo mais expressivo de facto o vosso é muito contido e claramente pensado para ser um clássico dos clássicos e este se calhar tem aqui um toque mais mais moderno mas que eu adorei este vinho e e é uma é com uma alegria enorme que eu vou tentar vender a toda a gente que eu conheço porque este vinho não é não é normal assim como não é normal a história das cabos e a história da nipor e encontrarem-se aí os dois com esse ar simples de que isto é só mais um olha pronto convidaram-te e a gente veio isso é incrível e isto agora aparecia um daqueles do Got Talent bem isto é incrível vocês dançaram maravilhosamente mas a verdade é que estou mesmo acho que isto é isto é um exemplo espetacular mas eu concordo que é é extraordinário uma empresa da Bairrada Dão escolher há 100 anos ser um amigo do Porto é simpático a tecnologia que as cabos nasceram também com um amigo do Porto mas não deixa de ser extraordinário e quando recebe a propós fazermos qualquer coisa a primeira coisa que eu disse antes de pensar foi sim 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 porque são gestos bonitos são coisas bonitas e para a Nipol eu sinto muito desangeado e muito e muito importante a fazer isso para as cabos de São João como as cabos de São João para o Senhor eu vou confessar aqui uma coisa que eu tenho e só digo isto que ele está a dizer é verdade porque eu disse sim que me disse logo sim eu achei foi assim assim tem que pensar eu achava que ele não tinha ligado muito aquilo que eu tinha dito que eu tinha valorizado então eu dei assim muito difícil que eu encontrava ao vivo nos eventos eu dizia não se esqueça do amigo do Porto mas é verdade que eu senti que ele achava que eu não estava a levar a sério e que assim assim mas eu disse que ele sim mas para mim estava claro que sim mas lá está na altura o sim era mais um Tony depois de repente apareceu a ideia dos acertos e seguimos este caminho e eu acho que foi o caminho certo e para mim deu muito gozo fazer este vinho a pensar nas causas de lá a pensar em fazer qualquer coisa um bocadinho diferente do Uniform mas com a mesma qualidade do Uniform é muito muito bom este vinho extraordinário ainda não o provei com o chocolate que é a próxima missão a única coisa que eu achei que aqui os nossos canções não frisaram e que para mim é muito evidente aqui assim é o lado balsâmico do vinho que é muito mais intenso nesse aspecto do que do que o Nipor e acho que isso é que lhe dá uma frescura enorme está aqui mesmo a Esteva está aqui o dor de facto está aqui o dor engarrapado agora tem um pouco o vinho para ouvir na minha opinião desnota-se alguma nota ligeira de cor numos muito interessante porque vai estar mais de rosa já está subsaindo o vinho a abrir um bocadinho vai estar um pouquinho diferente acho que não é um vinho todo não vai comer um vinho como se está lá dizendo sem dúvida são vinhos diferentes é difícil eleger só um dizer qual é o melhor vinho para mim é extremamente difícil porque cada um tem o seu perfil e a sua identidade num temos frescura no outro temos mais intensidade são perfis diferentes mas ambos sem dúvida excelentes vinhos é impressionante tchau tchau